Deus quer ficar no meio Você não vai mais tentar resolver Essa situação que você não está conseguindo Você vai sair da frente dela aqui hoje Vai, vai Vai deixar Deus agir Sabe por que até hoje essa vitória só não chegou nessa área da tua vida? Sabe por que Deus não colocou o serão que você merece ainda? É porque você está agindo com as suas próprias mudadas Tu vai sair dela hoje Você vai deixar Deus dirigir Já viu o que o diretor de um filme faz? Pega a direção e escreva a tua vida Sabe o que o diretor de um filme faz? Escreve As páginas O que vai acontecer no filme? Quando você aceitou Jesus, meu irmão, você saiu E agora quem é o diretor da tua história é ele E essa noite eu estava dando eu te dizer E eu vou te dizer Sai de cena da sua história E deixa eu entrar Porque se eu entrar Eu curro a história Só eu tenho o poder Para escrever uma nova página da tua vida Só quem é crente de verdade vai pegar essa palavra Sai hoje e aprende a tua história Porque você não pode nada Você sem mim é nada Mas se hoje você acreditar E deixar eu dirigir a tua história da fama Que eu quero dirigir Hoje eu estou escrevendo uma nova página da tua vida Glória Eu vou dar pra mim Vou dar pra mim, Senhor Porque ele é Deus Ele é meu Ele é meu Trajetória Carreira Início Mil maravilhas Mas eu quero me relatar Com as bases de hoje Do meio E no meio da tua trajetória Vou te trazer algo bíblico Para a tua vida Tu vai ter comigo, meu filho Tu vai ter pessoas Que vão mudar contra você Que é uma revelação de Deus Você acha que tem pessoas que gostam Quando você sai de casa E vai vir pro culto? Tem gente, irmão Na pintura do portão Na pintura da janela Ordem pra você E falando assim Como que ela cuida E vai vir pro culto ainda? Como que ela ainda cuida Que a glória é Deus? Como que ele cuida E vai vir pro culto ainda? Como que ela consegue Ainda glorificar O nome de Deus? Passando essa prova Eu estou falando Pra a pasta aqui É do meio da tua história Como que ela consegue Dar a glória a Deus? Como que ele consegue Dar a glória? Nessa prova Que ele está passando Que ela está passando Só que ele esquece Que a força que você tem, meu irmão Não vem de qualquer lugar A força que você tem Vem pra tua vida Vem dele Vem lá de cima Pra tua vida A força que você tem É dele Por isso que tem gente Que vai continuar A irmã E tem que continuar dele Eu já vi muito crente Ele falando Meu Deus Me ajuda a vencer Meu inimigo Para com isso Pede não Pede pra deixar Pede pra deixar O seu inimigo Na sua frente Por que? Fala de Deus Eu entendi O porquê? Tem tudo que Deus Selecionou nos vasos E eu estou pregando Aqui uma palavra de vitória Então possa ser Que por causa De algum imprevisto Ou outros compromissos Alguém possa Descobre hoje Deixar se tomar Coça Uma grande vitória Eu creio que Deus Selecionou Basta Que a vida Para ouvir Essa palavra Hoje E pra dizer Pra você Porque eu prego Não é pra quem Não vem no cu Eu prego Pra quem está no cu Então muitas das vezes Nós temos o costume De falar assim O irmão perdeu a palavra Não, não perdeu não Foi Deus Que não quis Que ele viesse A palavra Era pra quem Estava no cu E você sabe O que eu ouvi Te dizer hoje Nesse ponto de base Que você tem Uma carreira E eu vou repetir De novo E você vai Se vier No início Está tudo bem Mas eu vou permanecer Falando bem Porque Deus Sei que eu falo bem Da tua vida Da tua trajetória Gente desacreditando No meu ministério Gente olhando pra você E não te vendo nada Gente olhando pra você E te desfavorizando Não acredita Que Deus é da tua vida Porque Deus Está me falando aqui Você pode Irmão Pular, sapatear Louvar Isso é compaixão Que você Que você É a raça de Deus Mas tem gente Ali fora Desacreditando De você Tem gente Te levantando Contra a sua vida De uma forma Que você Nunca entendeu Mas você vai Sair daqui Hoje Estrar Eu vou te revelar Para ficar tranquilo Que eu vou te revelar Hoje Gente levantando Contra a sua vida Que tem E eu vou provar Que tem gente Que não vai errada Que é pra você Tá e tem gente Que não vai errada Tem gente Que é pra muitos Aqui está E está outro Que Deus Enxagou Eu falo Eu estou acostumado Irmão A não escutar Glória a Deus Porque eu não escuto Para ouvir Glória a Deus Eu escuto Irmão Para você chegar em casa E falar Senhora Meu Deus Tomei posse da palavra Eu tenho uma carreira Vou tomar responsabilidade E não é nada Que vai me pagar Glória a Deus Nada vai me pagar Porque eu tenho uma carreira E quem me deu a carreira Foi Paulo Não Foi Isaías Não Jeremias Não Daniel Não Quem me deu a carreira Foi Deus Então não foi qualquer Que me deu a carreira Então eu tenho um compromisso Muito grande Glória a Deus Mas eu quero falar Do Meio Pessoas que olham para você E desacreditam Para o meu ministério Que nunca irmão Teram credibilidade Para aquilo que você falou Cantores Quero falar para cantores Também Que cantam Pessoas que nunca Te valorizou da forma Que você merece Pode ficar tranquilo Porque hoje Ao termo dessa mensagem Toda vai derramar Uma unção diferente Eu quero já profetizar O céu da paz de Deus Aqui Até os demônios Vai ter que te reconhecer Quando você pisar na rua Da tua casa O demônio vai te acordar Para você e falar Lá vem aquela prova Lá vem aquela Lá vem aquela mulher Que eu odeio Mas não tem problema não Você vai receber a unção De Deus do mesmo jeito Lá vem aquela causa De Deus que eu odeio Não tem problema não Deus te ama Do mesmo jeito Você vai receber Do mesmo jeito Lá vem aquela Atribulada Daquela irmã Não tem problema não Deus vai te dar uma unção Do mesmo jeito Só que eu quero que você Entenda que você tem Uma carreira Agora Paulo Ele está expressando Para Timóteo Timóteo O espírito de competição Saindo E eu fazendo você entender Que eu estou encerrando Uma carreira Eu quero dizer para você Que em toda essa carreira Que nós trilhamos Nós temos também Uma premiação Da parte de Deus Você pode dizer Eu vou receber Da parte de Deus Uma premiação Por que? Você vai até o fim Só recebe Quem vai até o fim Só ganha Quem vai até o fim Só recebe A vitória Da parte de Deus Quem vai até o fim Se você vai até o fim Você recebe Da parte de Deus O que é o fim Ezequiel? Em todos os sentidos Da tua vida No trabalho Você tem que ser Perseverante até o fim Estou na luta Ezequiel Meu pato está se levantando Estou pensando em sair Você vai permanecer lá Tomar guerra No trabalho Na igreja Você vai permanecer lá Eu acho interessante Sabe o que é? Quando eu estava No mundo Eu chegava Seis da manhã Eu chegava Seis da manhã Em casa Saia sete da noite Chegava Seis da manhã E na presença de Deus Muitas das vezes Nós cronometramos O tempo A partir do momento Que você cronome Do tempo Para Deus Deus cronome Do tempo Para a sua vitória A escolha Não é minha A escolha é sua Somos nós Que determinamos O tempo Para adorarmos a Deus Eu não posso Estipular o tempo Para adorar a Deus Eu tenho que entender Que nós somos Um culto essencial Denomilhado Tudo enquanto Vim Paz Então o vaso Vem para ouvir Aquilo que Deus Quer falar Eu sei que dói É normal Mas eu preciso Irmão Para dar o que Deus Manda Eu não posso aqui Te massagear O teu elo Ou te agradar Eu quero fazer Você sair daqui Refletindo que você Tenha algo Importante com Deus Que ama a carreira E Deus O chamou para ela No início Faz No meio Que nós estamos Comentando Provas virão Perseguições virão Dificuldades virão Mas eu quero te dizer A algo forte Da parte de Deus Deus ele é contigo Aonde você estiver Sabe o que se tornou Com o povo? É quando alguém Fala essa palavra Jesus te ama Presta atenção Isso aqui Que você tem É muito forte Jesus te ama Deus é contigo Se tornou Palavras Pouco E não é como Jesus irmão Não é como qualquer Jesus é com você Jesus é com você Jesus é com quem Tem compromisso Com ele Eu já perdi Amigos irmão No pagode Com 15 anos De idade Mas Deus não é com ele É nós irmão Que precisamos Ele Nós precisamos E no meio da sua Trajetória É que nós Acomendamos Senhor Me ajuda Me socorre Porque eu não estou Aguentando mais Eu preciso Da tua Providência Hoje Porque eu não estou Falando muito Do início E nem do fim Porque o início É fácil E o final De uma carreira A linha de chegada A funcionária Ela me atrai Ela me dá força Para me correr Mais rápido É como se fosse Um cião Na presença De Deus Sábio da palavra Crie Que ele é salvo Já viu o que diz O Senhor Na ser verdade De Deus É Deus Amor Que tenha certeza Que eles são salvos Glória a Deus Final de carreira Irmão Mas eu estou Prevendo para a base O que está Do meio da carreira E se você Pensou em desistir Irmão Eu vou te dar Uma honra De Deus hoje Você vai seguir A trajetória Que Ele colocou Para você seguir E você vai Até o fim Quase de Deus Se Deus colocou Para você fazer Para você fazer Tem pessoas aí Que não foram Alcançadas por Deus Ainda Quer a resposta Porque a carreira Que você tem que seguir É você que vai ganhar ela É você que vai ganhar ela Não é o de fora Não é você Por isso que eu quero Nessa noite te dizer Eu digiro Esse capítulo 1 Versículo 2 A terra é sem forma vazia Quando nós chegamos Na presença de Deus É dessa forma Que você chega Sem forma Rafael E vazia Pessoa Anda para você E fala Não vai no lugar nenhum E Deus Aqui em cima Está olhando e falando Eu vou dar fome Eu sou uma onda Para você E fala assim Está vazio Deus fala Eu vou dar fome Porque quem dá fome Alguém é Deus Quem muda a história De um fato É Deus Quem muda a história É Deus Quem faz a diferença É Deus Por isso Por isso que eu quero Eu quero utilizar No meio da tua Trajetória É a onda de Deus Vai te dar A vida de Deus A vida de Deus Que Deus me deu Do carro Sabe o que é Você parou No posto de gasolina E o posto de gasolina Eu vou dar a glória a Deus Seu uma palavra Que aguda Ou pela palavra Está doendo Não Está doendo A glória a Deus E aleluia Por aquilo que Ele Vai fazer A sua vida hoje Glória a Deus Que hora Recebe E vai até Final Tem que ir até o fim Tem que ir até o fim Por que Ezequiel Você está falando De pessoas Que estavam Em um lugar diferente Irmão No meio da sua Trajetória No meio da sua carreira Que começa a sucusão E a zícola E Deus me revelou E eu vou falar mesmo No meio da sua Trajetória Sabe o que acontece O óleo Estava preparado Para você Mas por causa De amizade Paletela Gosto O óleo Vai para outra cabeça Eu já testemunhei Pastor Marquei Para consagrar O irmão Um dia E desmarcar Dois dias depois E consagrou Para o lugar do irmão O filho E naquele dia Eu falei Pastor O culto está lindo Mas eu acho Que depois Que eu entregar Essa mensagem De Deus Eu vou perder Muito avisado Mas eu nem Comer Eu vou entregar Pastor Você derramou O som na cabeça Errado Era para você Ter derramado O som na cabeça Do irmão O Senhor Matou com ele Dia 13 Que Deus me mostrou E o Senhor Consagrou O seu filho Porque ele é De seu sangue Hierarquia bíblica Não é por causa De sangue É chamada Consagrar Alguém É porque eu gosto Ou porque eu tenho intimidade Não Consagrar Alguém É chamar De Deus Tem gente Aí recebe A emoção Errada Na hora Errada Tudo errado Vai crescer Torco Vai andar Torco Vai ficar Igual Francistém Sendo que tinha Que crescer Como uma árvore Olha Como eu vou A palavra O que você vai Bora entender Você tem que ser Árvore Na presença De Deus Árvore Que árvore Ezequiel Cresce para baixo Primeiro Dá raiz Pega força Para quando Essa árvore Ele crescer Lá de cima Você vai aguentar Os frutos Que vai crescer Nela Essa rampaia Cresce Toda errada Sabe por causa De que? Ela cresce Rapidinha Rampaia Só você sabe O que acontece Ela vai crescendo Para baixo Rapidinha Ela não aquece Bem o vento Quebra ela Agora O bambu Devora Para a crescer Mas quando Ele cresce Ele vem A terra Aí o irmão Fala assim Eu quero Contar esse bambu Porque ele está Limitando Aí ele fala assim Você vai passar Pronto Para arragar Esse bambu Porque ele pegou Raiz Cresce Vem de cem Mãe Vou bambu Que lhe Sabe da terra E cresceu Para baixo Faz o de Deus Que cresce Rápido Para cima Empina o nariz E já acha Que faz alguma coisa Toma cuidado Porque o Frankenstein Vai cair De uma hora A perna vai sair A orelha vai sair A mão vai sair Você vai ficar Andando na rua Todo vacanhado O povo vai falar Está toda corta E Deus lá de cima Vai estar falando Cresceu O que é o Frankenstein Não cresceu O que é o bambu Tem que crescer Bá Vem bambu Glória a Deus O bambu Cresce para baixo Fica forte E quando ele cresce Ele fica reto Como que o vaso Está crescendo A presença de Deus Reto Glória a Deus Não fica triste não Irmão Eu estou É tão triste Fica triste não Irmão Cresceu Com Deus Com a presença É aqui E vai estar certo Porque Deus Porque Deus foi Responsável Eu tenho que pegar Verdade Tem gente Ele falando Irmão Deus vai te dar Não vai dar não Irmão Deus quer que você Direita Deus quer que o vaso Fique assim a ti O vaso Está na mão Poder E o olhando Está falando assim Vou voltar Eu vou abençoar ele Mas eu vou voltar Eu tenho que voltar ele Não posso entregar Essa bênção Para ele assim agora Porque se eu entregar Uma bênção Para ele assim Ele vai escandalizar Minha obra Eu vou mudar o vaso Aí o vaso está chorando Eu não estou na prova Estou sofrendo Eu tenho que ir na vitória E Deus está lá de cima Falando assim Senta em Gótimo Você está precisando Sentar para ouvir Você quer fazer tudo Senta para ouvir Vaso também Tem que sentar para ouvir Eu participei Olha no congresso A banda chegou lá Oi Oito Parei irmão Que isso Que falta de respeito Falei irmão A banda Aí ele falou assim Não é porque a gente Vai tocar aqui Vai tocar Não vou ganhar o outro Porque eu preciso De ganhar dinheiro Oi irmão Não fala isso comigo não Que sacanagem Falei irmão O que é uma resposta De Deus para você Você que louvou Ganhou 300 reais Uma noite Foi para outro congresso Ganhou mais 200 E depois você Foi para outro Ganhou mais 300 E você não louvou a Deus Em lugar nenhum Você só apresentou O trabalho Louvar a Deus Também é participar Do mundo Vaso Da mesma forma Que eu escutei Os irmãos adorando Agora os irmãos Estão sentando Ouvindo a palavra É passo É passo Transmitido Na paz Eu preciso receber Eu recebi o louvor O que é missionário Do povo Eu senti a presença De Deus Eu ouvi o louvor Eu senti a presença De Deus Eu ouvi os louvores Que o evangelista Louvou Eu senti a presença De Deus Pronifiquei Batir palmo Porque o Senhor Eu senti a presença Mas também Agora os vasos Estão ouvindo A palavra de Deus O que é passo Precisa entender Cresce reto Não cresce Toto Escuta também Participa Com o culto Que tem que crescer Reactivo com Deus Eu sei que não é fácil Mas é só Deus Para moderar o vaso E você sabe Quem vai querer Modelerar o vaso Os homens Não vai conseguir Quem dá fome A todas as coisas É Deus A terra é assim Homem vazia E Deus diz Ásia Tá sem fome Vazia a terra ainda Espírito Fica por cima Porque eu vou fazer Acontecer É Deus Tem que dar fome Ao vaso Então não queira Dar fome Ao vaso De Deus Na tua vida Em algum ponto Que Deus ainda não deu Porque quem tem que dar O ponto é Deus Quem tem que dar O formato é Deus Tudo isso Na trajetória Da tua vida Agora eu vou te dizer Uma coisa Para te animar Com toda essa dificuldade Em todas as horas Deus ele é contigo Como vai Estou morrendo Não vou aguentar Dessa semana Eu não passo E Deus Olha em cima Tá falando assim Aguentem assim Você é forte Eu não sei Eu não sei Eu não sei Porque ele está querendo Comer um bolo Quilho E eu não vou te dar Um bolo Eu vou te dar um bolo Compreendo E eu ainda vou colocar Uma cereja Por cima do bolo Porque o presente Que eu tenho Que lhe dar O meu vaso É perfeito Não vai ser Na hora dele não Vai ser na minha Pode ficar tranquilo Que eu vou dar ele Mas eu vou continuar Modernando ele Estou morrendo Deus é contigo Estou na prova Deus é contigo Estou na guerra Deus é contigo Não vou te dar um bolo Não vou te dar um bolo Deus é contigo Não vou te dar um bolo Deus é contigo Não confenda falar Não tem problema Quando você chega Você vai pensar Eu tenho uma carreira E eu não vou parar É livre Glória a Deus Não confenda Não tem problema 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 Mas quando você chega a esse cara, você vai deitar e vai pensar assim Eu tenho uma carreira e eu não vou resistir a ela não Eu sei que ele rapazinho lá falou palavras ruas Mas eu não tenho posse, porque a vida não é só meu, não é meu filho Você vai crescer muito mais sendo corrigido por Deus Eu não disse, irmão, toma cuidado Lá no fundo eu tinha muitos e eu estava no fundo do poço Hoje na presença de Deus, só tenho correção Mas estou lá de cima com ele Você vai crescer ouvindo correção, tem que crescer ouvindo correção Ô glória, eu estou feliz E pode ficar tranquilo, porque tem reforma aqui Pra cada coisa que estuda a beber Deus está trabalhando em me beber, é uma palavra para mim a todos Ô glória Então vamos ver, desce assim que eu paro Desce assim que eu paro, e eu estou no meio No meio do histórico E no meio do histórico, pra mim pular uma voz Porque eu sei que você vai dar uma glória a Deus E colocar um sorriso no seu rosto Porque eu vou sentir você tão triste Ô meu Deus, fica tão fácil Você vai sair daqui hoje primeiro Ô irmão, a irmã, olha você ver o que eu vou profetizar A irmã vai falar pra vocês, eu não quero parar Eu não quero caminhar mais Você vai virar e falar, seu irmão, não para não Nós temos uma carreira Você sabia que você tem uma carreira? Não pode parar não Vai, Deus vai colocar alguém na sua vida que vai falar isso pra você E você vai falar isso pra ele Vai, você vai falar pra ele E uma das piores coisas que tem convido Na obra, sabe o que é? Crente e retorno O que é o crente e retorno? É que traz a informação que não existe É que escuta a alma e transmite o outro É que não se viu em um lugar e fala no se viu É que se viu Deus usou E fala que Deus usou É que quando você está louvando aqui Fica torcendo pro seu playbag parar Não, é verdade Tem crente assim, irmão Só o sangue de Jesus Eu já vi, irmão Eu já vi, irmão Grupo de dança dançando na igreja E outro grupo no meio Torcendo pro playbag parar Pra seus irmãos que estavam dançando Pra saber, irmão Eu já vi, irmão Sabe o que é isso? É o espírito que volta lá tirando Timóteo De competição Timóteo De competição Se você ganhar duas amas e eu ganhar cem Você vai pro sangue do mesmo jeito Eu posso ficar feio E você cantar na unção Deus vai receber do mesmo jeito Estou tirando de você O espírito de competição Quem vai sair? Ah, vai sair Tem que sair Não pode ficar não Eu não faço mais, você faz menos Não Eu vou te dar Aí o que tem na igreja De crente retorno Você vai na igreja A irmã O grupo foi perfeito A irmã errou um passe Um passe que ela errou pra trás As irmãs Se fosse nós Se fosse nós Se fosse nós Sairei melhor Misericórdia É, eu tenho que te recordar Que escuta uma coisa E transfira de outra E deve estar intercedendo Pela irmã e fala É, eu tenho que ir na igreja Esse grupo vai ter que ser um nome de igreja É, eu tenho que ir na igreja É, eu tenho que ir na igreja Sabe o que é que é uma humildade da paz de Deus? Num concreto que eu preguei Só os senhores em cima do altar E pra cá Feito Porque aquela pessoa Não faz Tem isso que dá pra Deus Passou em uma cena Missionário Eu chamo ele Passou na vida nervosa Mas glória a Deus Fica aí Vamos chatear De ver que o jovem É Tem todos Que não gostam de amar a paz Tem de ver Que você é um homem de normal Tomando Na água Eles ficam nervosos Por quê? Porque eles querem alguém mais velho Só que eu olhei pra trás E foi eu pregando Que Deus Que o povo da glória de Deus Aqui embaixo Que isso não dá glória de Deus Aí eles foram comigo E eles dizem Aqui ó Fazer você Recordar Da irmã milhada Sabe o que aconteceu? Quando o mar abriu Ela pegou o pandeiro E falou Senhora Deixa eu te falar uma coisa O mar tá aberto Dança Quem quiser dançar Porque eu Vou dançar E vou adorar Na presença de Deus Sabe quantos anos Que ela tinha mortos? 93 Agora Uma senhora de 93 Dando lugar pra Deus Dando essa parte No meio do mar Devendo Aí eu olhei pra trás E falei E os senhores aqui Não dão glória a Deus Tem que ter essa cara Quando a gente chupou Não Dá glória a Deus Meu filho Deus me ensinou A coisa que ele quer Aí Os senhores se manifestaram E falaram assim Não esse negócio De ir por lá Glória a Deus É mistério É mais pra jovem Eu falei Eu meu filho Deus me mostrou Na palavra agora Que pra sentir Na vida Eu preciso ter idade Não A senhora A senhora de 93 E três anos Deus O Senhor Vai dar lugar Mas não Isso é outra Isso é outra Pensagem Eu vou deixar Mas o que tem Irmão De três E retorno Dentro da igreja Que é uma coisa feia Espírito de competição Que tem que sair Do meio da igreja E vai sair E tudo Através Da palavra de Deus Deus vai te dar Um subido de competição Do nosso reino Você vai ter Um vaso diferente As pessoas Olhavam pra você E vão falar A palavra de Deus Uma mulher de Deus O demônio Irmão Tem que te respeitar O teu vizinho Tem que te respeitar O teu vizinho Irmão Ela vai te Ela vai Comordar Vaso Três anos Olha pra mim Eu tô na prova Na em casa Eu creio na sua oração Vaso de Deus Canto louvor Pelo amor de Deus Eu tô sofrendo Canto vindo aqui pra mim Pra me acalmar Porque eu não tô aguentando A prova que eu tô passando Canta aqui pra mim agora Eu não vim pedir dinheiro Prestado Eu não vim falar nada Eu vim só pedir uma coisa Me leva pro culto com você Porque o Deus que você tem Eu quero ter Vaso de Deus Mas pra isso acontecer Vaso aqui Você tem que guardar a palavra Você tem uma garrilha Porque só durante A sua carreira Que Deus vai compelando E te deixando Do jeito que Ele quer Você já viu plantar um pé? Você já viu plantar uma serpente Agora e amanhã Ele já tá lá? Não Leva um tempo É isso que Deus quer nos dizer Essa noite Eu preciso que você segue A carreira que eu te dei Mesmo na prova Segue Mesmo na luta Segue Mesmo na dificuldade Segue Porque eu sou contigo Você vai seguir Você vai seguir Mas por fim Porque no meio de vocês Eu tô tirando o espírito De competição Não tem maior Do que ninguém O maior é Ele Sempre vai ser Ele Agora pra nós Encerrados Desde agora A coroa da justiça Versículo 8 Que está guardada A força do Senhor Jesus Que eu lhe dar Naquele dia Não só a mim Mas também a todos Que amam A sua vida Irmão Receba a coroa de Deus Quem vai a meu fim Receba a vitória Quem não desiste Receba a vitória Quem desiste Na carreira De Deus Por quê? Porque lá no final Você ainda tem o prêmio Que prêmio é esse? Você quer? Não está em bolsado De mão Em prata forma De ouro Em prata De elegrão Está nas mãos De Deus E é Ele E é Ele Que vai nos pegar Eu tenho uma E eu vou seguir Ela até o fim Nada vai me parar Porque eu vou Seguir a carreira De Deus Eu vou Compatê-lo Com o combate Vou até o fim Venha o que me é Essa noite Deus está dando Uma palavra Fala Vai continuar Espeitando Mas vai Até o fim Eu não estou Falando na terra Em questão de prosperidade E não estou No meio Dessas mentiraiadas Que estão por aí Não Oh meu Deus do céu Eu estou sentindo O Deus aqui Irmão E eu Eu não prometi Esse que eu Não faço Para ninguém Eu prometi Vida de cruz Eu prometi Uma vida constante Eu prometi Que precisa Eu prometi Eu prometi Eu prometi Eu prometi